E aí, gente, beleza? De volta com o I am Brad, vamos continuar as nossas aventuras pãozísticas, nossas aventuras melecadas de manteiga e de geleia rumo a algum lugar para tostar. Nossa, eu fui tentar fazer alguma coisa muito poética, mas não tem como. Isso aqui é um negócio de pão, como assim? Então, beleza, vamos lá. No último episódio, a gente fez a sala. A gente conseguiu completar a sala de estar, sala de estar torrado. Então, agora nós vamos para o quarto, que é o próximo. Nossa, cara, tem muito outro estilo de jogo, que eu não faço a menor ideia de como que é, mas que eu vou jogar depois, cara. Então, beleza, vamos para o quarto. Vamos ver o que o Sr. Merton... O que falaram para o Sr. Merton dessa vez? Vamos ver. Hum, Sr. Merton... Anotações. O Sr. Merton está mais uma vez transtornado durante a sessão, afirmando que sua sala havia sido invadida. Ele compartilhou suas suspeitas, dizendo que o criminoso sempre deixa uma fatia de torrado no aposento invadido. Como se fosse uma mensagem. Ele disse que o mesmo aconteceu na cozinha, mas que ele não havia se dado conta até então. Em seguida, ele pareceu absorto. O que é absorto? Absorto em pensamentos por vários minutos e saiu dizendo que iria testar uma nova teoria que lhe havia ocorrido. Eita, o que você está fazendo, Sr. Merton? A situação do Sr. Merton parece estar piorando rapidamente. O estresse e a paranoia o estão levando a destruir a própria casa em episódios de aparentes apagões, fazendo com que ele esqueça dos incidentes. Sua obsessão em culpar uma fatia de torrada deve ser algum tipo de manifestação do seu ódio pelo conselho, pois os apagões ocorrem assim que ele chega em casa do trabalho. A condição do paciente agora é considerada como grave. Teremos sessões diárias a partir de hoje para a própria segurança dele. Cara, será que o Sr. Merton está ficando mesmo doidinho ou tem mesmo uma torrada muito louca? Nossa, mano, essa torrada está escondida muito louca aqui, cara. Então vamos lá. Yes! Eu sou o pão de novo. Sou o Lozingripão. Então tá. A gente precisa achar um lugar. Um lugar para tostar. Enquanto isso... Vamos só... Ah, isso não sai. Isso, pronto. Eu já estava ocupando a minha pista. Então vamos lá. Nossa, a geleia está lá em cima. Tem um skate lá. Caramba. Eu não faço a melhor ideia. Tem um ferro ali na mesa? É, bom, tem uma tábua de passar ferro. Muito provavelmente dá para se torrar lá. Onde será que mais dá? Ah, eu fico pensando que nessas lâmpadas deve dar, cara. Ah, eu não consigo ver o que tem muito ali na mesa. Ah, então beleza. Vai, vamos lá. A gente faz isso aqui. Ah, não, não, não. Ah, tudo bem. Tudo bem, cai na cama. Tudo bem. Ah, era o que eu queria. Eu acho que era o que eu queria. Ah, eu não consigo ver o que eu queria ver. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, ai. Bati minha cara. Cai de novo, droga. Ah, é. Ah, é. Cacilda. Ah, só uma coisa que eu queria avisar é que eu estou fazendo alguns testes com o meu microfone. E caramba, como tá devido subir essa porcaria desse dredom? Então, eu tô fazendo alguns testes com o meu fone Pra evitar alguns problemas que tem acontecido ultimamente Até mesmo nos jogos do I.M. Bread aconteceu também Uns pipocos, umas coisas estranhas Então, se tiver muito mais estranho, me desculpa Mas eu tô tentando melhorar, eu juro Caramba, eu não consigo passar dessa porcaria Vai, gira Isso Ah, tá É, beleza É, eu descobri que... Eu descobri que a geleia Ela faz com que você fique grudando nos lugares Eu presumo que isso aqui é nojento Isso aqui é um band-aid Eu presumo que isso vai piorar a minha comestibilidade Ah, por que tem um prato aqui? Ah, droga Eu... Droga, eu caí no negócio e já instantaneamente foi pra 75 Caramba Que lixo Ah... Tá Cara, não é possível que só dê pra esquentar naquele ferro Ah, mas tudo bem Vamos ver aqui A gente... A gente vem aqui Tem vitaminas ali Tem vitaminas ali Então vamos lá Ah... 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 Beleza Tá Agora a gente faz isso E a gente faz... Ah... Tem umas coisas muito nojentas em mim Ah... LP Ah... 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 Sai daqui Droga Minha boa e velha tática de dar cabeçada nas coisas não tá dando certo Ah... Não... 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 Tá bom Então vamos tentar subir por aqui mesmo Vai Ah... 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 Isso, tá Ah... Ah... Beleza Tá... Ah... Não, não, não Ah... Ah... Tudo bem Calma Ah... Yes Tá bom Essa parede me parece suja Eu não quero vir pra cá Hum... Eu consigo... Ah, tá Agora eu consigo Não, não, não É isso que eu queria segurar Cacete Eu achei que era na caixa Ah... Então Tá Ah... Vamos fazer Isso E isso Não, não Ah... LP Tá bom Ah... Ah... Tá Agora aqui E aqui E aqui E aqui É... Qual que tem que soltar Tá Ah... 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 Uh... Caramba Não, não Não Não, não Seu pão maluco Ah... Então tá Olha, tem um micro-ondas lá Tá bom Mas... Eu quero tostar Quer dizer, eu quero testar o ferro Tostar Testar Ah... Eu tava pensando nessa piada há muito tempo Ah... Yes Ah... Tem alguma coisa presa em mim Sai Isso aqui melhora a minha comestibilidade Eu presumo que não Sai daqui Tem um monte Que porcaria Asga que tá presa em mim Maldito céu Será que agora eu ganho um achievement Para... Strike Ative Não Vamos aí Ah... Sai daqui Ah, aquilo lá não é um micro-ondas Aquilo lá é um computador Nossa, parece um micro-ondas, cara Me desculpa Mas parece um micro-ondas Hum... 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 Olha, tem uma chapinha Tem uma chapinha Ah... E eu fico pensando Como que você vai fazer isso Com o micro-ondas Com o computador Eu presumo que você tem que quebrar ele primeiro, né Hum... Tá bom Eu... Eu acho que eu... Hum... Eu acho que eu vou aqui mesmo Hum... 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 Agora aqui Não... Aqui... Ai, não Não era pra esse vado Sua porcaria desse quadro cair Tudo bem, vamos lá Ih... Ah, não Não Hum... Hum... Não Hum... Deu certo Ai, caramba Ainda bem que eu sou um pão bem resistente Porque senão eu acho que eu tinha morrido Cara, isso... Sério que isso é um computador? Senhor Merton, você... Não... Você... Você vive do passado, né Senhor Merton Esse que é o seu problema Mas eu tenho muita coisa presa em mim Ai E tá caindo cada vez mais a minha comestibilidade Ah... É... Hum... Hum... Não será Deve ter um jeito de eu... De eu me tostar aqui nesse computador Ah... Ah... Deu? Droga, a parede tá suja aparentemente Droga! Ah... 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 Não... Ah... Será que eu tenho que ligar ele? Onde que tá o botão de ligar ele? Será que é um botão aqui do lado do teclado? Ah... Ah... Não... Aparentemente não Cadê o botão de ligar? Não é possível Tem que ter um jeito de... De eu me tostar nessa porcaria Essa porcaria que ele chama de computador Ah... 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 Achei o botão! Achei o botão! Eu acho Ah... Ah... Cara, eu tenho muita caca em mim Eu tenho muita caca em mim Ninguém vai querer me comer Ninguém vai poder me comer Imagina Se você comer isso Você morre Vai Ah... LB LB Ah... Oi, caramba! Não, não Tudo bem Ah... Hmm... Droga, não tá funcionando Ah... 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 LB Ih... Não, não funciona Putega Ah, pô Eu vou sair daqui Eu com todos os montes de caca Que eu tenho aqui Ah... Mano, será que é na tela? Que... Não... Cara, eu tenho muito lixo em mim Eu tenho muito lixo em mim Ah... 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 Droga Ah... Uh... Uh... Ah... Mano... Que saco Será que eu tenho que quebrar ele de algum jeito que nem na TV? Não parece que sim Hmm... Tá bom Então vamos ver Eu... Eu quero fazer isso no... Ai, caramba Eu não quero fazer isso que eu fiz Ah... Eu quero fazer isso no... No ferro, então Porque na chapinha parece ser muito fácil Hmm... Então... Vamos lá Eu acho que a gente pode ir pela cadeira Ah... 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 Vira... Tá... Isso... Daí a gente faz isso Tá... Ah... Daí a gente faz isso E daí... Vai, cadeira Ah... 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 Vai... Quase lá Ah... Ah... Não... Tá... Tá... Calma... 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 Ah... 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 Vai... Agora é só balançar essa cadeira Ah... 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 Droga Ah... 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 Hmm... Droga, essa cadeira não parece que vai cair Ah... Ha... Cara, imagina você olha pra... Você chega no seu quarto e vê isso aqui Um pão muito louco com um monte de coisa balançando Ah... Ah... Droga... Ah... Saco... Tem alguma coisa aqui embaixo da mesa que eu deveria saber? Hmm... Aparentemente não Então, beleza Ah... 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 Eu não consigo ver nada Ah... Tá... Beleza... É isso... É isso... Tá bom... Ah... 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 Não... De droga, eu soltei o que eu não queria soltar Ah... 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 L... RT... Tá... Ah... Ah... RB... Por favor, RB, por favor, RB... Ah... Ah... Cacilda... Isso foi por muito pouco Tá bom... Eu acho que eu tenho que pegar o ferro agora Deve aparecer a opção Não... Como não? Será que é só eu... É... É só eu bater nele Ah... Ah... Cê... Cê não pode mesmo vir comigo, ferro? Vem aqui comigo, vai... Não... Calma... 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 Não... Ah... Vem aqui comigo, vai... Facilita as coisas pra mim... Ah... Não... Tudo bem... Tá... Solta ele... Solta ele, pô... Ah... Ah... Uh... 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 Tá... Tá... Eu tô tostando... Tô tostando... Tá legal, tá legal, tá legal... Tá... Tá mais ou menos legal... Eu... Uh... 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 Cara... Eu tenho tanta... Tralha em mim que... Isso deu aflição até... Hum... Tá... A minha comestibilidade tá... Tá acabando por algum motivo Que eu não sei... Por quê... Não... Ah... É porque eu tô tostando muito de um lado só... Nossa... Tá... Definitivamente é por isso... Hahaha... Tá... Eu... Eu descobri o porquê... Eu descobri o porquê... Uh... Uh... Vamos lá... Uh... 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 Vai... Vai... Mais um pouquinho... Mais um pouquinho... Yes... Ah... Beleza... Tá bom... Então agora eu preciso fazer o outro lado... Uh... Tá... Beleza... A gente vai conseguir... A gente vai conseguir... É só... Só mais um pouquinho... Uh... Uh... Não... Isso... Boa... Droga... Droga... Minha comestibilidade tá descendo... Minha comestibilidade tá descendo... Mas eu acho que eu consigo... 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 Ela tá descendo muito... Não... Isso é uma boa situação que eu tô, não, 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 droga, minha compensabilidade tá em zero, por que eu não perdi? É esse lado, nem esse lado que eu tenho que esquentar, eu sinto que eu vou perder, droga, saco, então tá, droga, ninguém vai querer me comer, nem a pau, olha pra mim, eu sou uma aberração da mãe natureza pão, ah, ah, droga, ah, isso, vai, mais um pouquinho, mais um pouquinho, cara, eu vou ficar muito bravo se eu perder aqui, eu vou ficar muito bravo se eu perder com faltando 12%, eu vou ficar muito bravo, tá, isso, yes, yes, eu vou conseguir, yes, 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 é o mesmo por cento, yes, virei torrada, eu virei a torrada mais bonita de todas, olha só, cara, mano, o senhor Merton, ele vai ter um treco do coração quando vê isso na, na tábua de passar roupa dele, Cacete, ai, caramba, tá, yay, não conseguimos absoluta, nunca perdi a adereça, claro, mano, the walking bread, the walking bread, legal, ai, caramba, mano, que estado deplorável, Ahn, eu posso chegar em zero de comestibilidade, só que, tipo, se eu tiver me sujando mesmo, daí eu perco, provavelmente, se eu tiver me torrando, só vou ficar, só vou perder a comestibilidade, mas... Eu não morro? Eu acho que é isso que eu entendi? Pô, eu não sei, mano, vamos pro segundo dia, cara, esse jogo é muito divertido, caramba! Senhor, anotações, hoje o senhor Merton chegou bastante aterrorizado, eu nem imagino porque eu faço a menor ideia do porquê, Ele explicou sua teoria de que o pão era, de alguma forma, responsável pelos incidentes, depois contou que deixou o pão no quarto, onde dorme, e quando voltou do trabalho, o quarto estava revirado e havia uma fatia de torrada em meio a bagunça. Ele foi embora dizendo que hoje vai, de que hoje provaria que sua teoria estava certa. Eu disse ao senhor Merton que suas alegações eram bastante absurdas e pedi pra que ele se acalmasse e pensasse bem sobre o que ele estava dizendo. Eu sei que a casa do senhor Merton não é um exemplo de organização, e acho que agora ele está se dando conta disso. Com relação a esse pão, não sei bem o significado por trás disso, obviamente não é real, e eu estou com dificuldades para pensar em uma solução para ir paciente. De qualquer forma, eu entrei no jogo dele e aconselhei a jogar o pão fora, fisicamente e mentalmente. Mentalmente é ótimo. Com isso, espero que ele pare de culpar o pão pela situação e possa progredir com o tratamento. Eu adorei esse fisicamente e mentalmente. Esquece, esquece do pão, Merton, esquece do pão. Só esquece dele. Eita. Tá. Ah. Mano, isso vai ser difícil de sair, hein? Caramba. Então beleza, estamos no banheiro. Que ótimo. Ah, 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 ah. Ah, não, 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 só tem tudo. Eu virei uma esponja. Troca. Troca. Eu sabia que ia ser difícil essa bodega. Troca, sair daqui é difícil. Ah, então tá. Não, eu não queria ter aberto tudo Porque era por onde eu queria sair Ah, ela tá voltando Ah, então tá LB, S Tá, vamos Vamos armário, vamos sair daqui Ah Não, armário, pro outro lado Armário, para com isso Ah, vamos Vamos Ah, vai armário maldito Coopera comigo Coopera comigo Conseguei, tá Acho que agora eu consigo ver onde que eu consigo me torrar Aqui Sai daqui, sai daqui Toma na sua cara, seu otário Ah, e você, tá olhando o que Seu, sei lá, seu recipiente De água Ou seja, mal que for Tá bom Ah, então vamos ver, tem um ventilador Muito provavelmente Ele funciona Tem um patinho de borracha Muito provavelmente ele não funciona Tem um aquecitor ali Ah, tem um barulho de avião Passando, alguma coisa assim Finalmente consegui derrubar essa botega Ah, o que mais que a gente pode Tentar ver por aqui Ah, o que será que tem em cima desse armário Tipo, bem em cima ao mesmo Droga, eu já fui pro lado errado Não Não Eu tô fazendo tudo errado Tudo errado Que derrubo não Troca Eu me segurei no negócio, tava caindo Droga Ah, eu tô ferrado Tô ferrado Não 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 Droga Esse maldito desse banheiro Esse banheiro é difícil Cacilda Eita, o que que é isso? Ah Por que que tem isso aqui em cima? Eu peguei Eu não sei o que que isso faz Mas aparentemente eu tenho Aderência infinita É isso? Uau Eles fizeram um negócio Pensando nos noobs Que nem eu Ah Ah Calma Calma Isso Será que dura a fase inteira? É isso? Ah Ah Tá Hum Ah Ah Tá, RT Para de ficar me batendo Ah, eu me bati Pô, cacete de armário Cacilda Sai daqui Ai, que maravilha, mano Eu não Não acabo a minha aderência Ah Tá Aqui E daí Ai 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 o que eu quero. Yes. Tá bom. Não tem nada. Não tem absolutamente nada aqui. Vamos ver. A geleia tá ali. Tem manteiga aqui? Eu não sei. Tá bom. Eu acho que então eu tenho que ir pra lá, né? Beleza. Moleza. Ah. Tá aqui. Tá. E agora nós vamos dar uma de pão voador. Ah. Calma. Vocês já viram pão voador? Então vocês vão ver um pão voador. Hum. Vamos lá. Vamos lá, lozingripão. Três. Dois. Um. Vai. Nossa, eu até cuspi. Ah, filho da puta, não. Comestibilidade. Hã? Mano, eu não morro? Por quê? Ah. Ai, caramba. Mano, eu sou um super pão. Eu sou um super pão, cara. Eu não morro. Eu não sei por que pães morreriam, mas eu não morro. Nem se eu cair na água. Eu não sei se eu quero fazer esse teste. Tá. Não, não. Troca. Eu não sei se eu cair na água. Sim. Tá. Consegui. Vamos ver. Olha. Nem se eu caio na água. Que legal. Que legal isso, cara. Eu acho que eu tô trapaceando, mas, enfim. Foi o jogo que me deu isso. Ai. Uh. Não, 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 não. Tá. Ah. 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 Tá. Então a gente faz isso. Uh. Ah. E daí isso. E daí isso. Aqui. E daí. Isso aqui. Yes. Yes. Uh. Aqui é um lugar bem confortável. Ah. Tá bom. Mano, a pessoa que me comer vai gostar tanto. Eu vou estar com um saborzinho tão gostoso. Ah. Ah. Droga. Droga. Não. 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 Não me deixe entrar pra dentro. Ah. Eu não sou um cocô. Eu juro que eu não sou um cocô. Eu sou o pão. Não um cocô. Eu não sou o cocô. Eu não consigo sair daqui. Eu não devia ser me atirado na privada. Eu não sei por que eu tive essa apreendente ideia. Ai, caramba. Eu espero que o senhor morto não dê a descarga. Ah. Ah. Algum. Algum. Aqui. Aqui. Não. Ali. Ali. Então. Solta esse. E aí. Pega esse. E daí. Uh. Ah. Ah. É difícil de sair daqui. Uh. Beleza. Agora eu vou conseguir. Yes. Beleza. Tá bom. Vamos nessa. Uh. Tá. Hum. Aqui. Beleza. Tá. Então vamos. Ai, ai, ai. Ah. Ah. Beleza. Tá bom. Ah. Eu acho que eu vou no secador de cabelo pra ver como que ele funciona. Ah. Tá. Aqui. Daí aqui. Daí aqui. Daí aqui. Mano. Eu sou muito pão nesse jogo. Ah. Eu só fico pensando. Será que eu consigo passar sabonete em mim? Ah. Eu presumo que sim, né? Calma, sabonete. Fica parado, sabonete. Sabonete. Fica parado. Droga. Uh. Não. 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 Sabonete. Por que você foi me trair? Seu maldito. Então fica aí. Se desfaz. Seu maldito. Não tenho tempo pra você. Ah. É. Ah. Uh. Beleza. Tô no secador. O que eu tenho que fazer agora? Hum. Ah. Provavelmente tem que apertar ali. Bom. Vamos. Ah. Uh. Beleza. A gente vem pra cá. LT. Pum. Pum. Yes. Tá. E agora onde que eu me começo a fazer? Sai daqui. Sai daqui. Planta maltita. Ah. Ah. Isso. Boa. Boa. Vai, pum. Defumpa ela, pum. Ah. Ah. Eu não consigo. Ah. Ah. Tudo bem. Vai. Vamos nos secar. Vamos nos tostar. Vamos fazer alguma coisa assim. Uh. Yay. Yay. Oi, que maravilha. Tá. E olha, foi quase perfeitamente inteiro. Não, não foi tão perfeitamente inteiro. Mas, tá valendo. Ah. Tá. Agora a gente vem aqui. Não. Ah. Hum. Daí a gente faz. Yes, eu derrubei. Daí a gente faz isso aqui. Isso. Boa. Eita. Eu derrubei o negócio ali. Tá balançando. Mano, é isso aí, cara. Olha que maravilha. Oi, eu tô ficando quase que perfeitamente também. Não, eu tô meio zoado. Tudo bem. Ah. Ah. Mais embaixo agora. Isso. Mais embaixo. Isso. 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 Mais embaixo. Isso. Isso. Ih. Ih. Ah. Droga. Oh, do céu. Ah. 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 Eu queria ficar. Fazer 100%. Aê. Yes. Mano. Eu não faço a menor ideia porque que o jogo me deu um negócio tão absurdamente ferrado. Que nem. Que nem. Que nem um negócio que você não perde a aderência e não perde comestibilidade. Mas. Mano. Não gostei disso, cara. É. Direito radar. É. Por que nota E? Só porque eu peguei. Só porque eu sei de uma estratégia de código roubão e apelão pra poder passar do negócio. Que. Que. Putição. Era só eu mesmo que tava esperando eu conseguir uma nota A a mais. Por ter sido absolutamente perfeito. Por nenhum motivo. Nenhum motivo absurdo. Era só eu mesmo, né? Que tava esperando. Ah. Então tá, gente. Próximo episódio a gente vai pra garagem. A gente vai pra garagem. Nossa, garagem. Isso é uma desgraça. Dá pra saber se eu encontrar aquele... Se eu encontrar aquele... Aquele negocinho que me deixa indestrutível. Eu vou tentar não pegar ele, né? E aí, ó, mano. Olha aí. 100% de comestibilidade. Sabor 0%. Sabor 0% acho que não é bom. Nossa, eu tava com bastante sabor no quarto, né? Sabor de morte, né? Mas, enfim. Tava com uma sensação. Mas, então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse jogo é muito divertido, cara. Eu realmente tô muito divertido pra caramba. E um dos negócios mais legais desse tipo de jogos que eu costumo assistir é... Que eu costumo jogar é... Depois que eu terminei de gravar, eu vejo todos os youtubers que eu gosto que já jogaram esse jogo. Até as fases que eu fiz, cara. Isso é muito legal, cara. Então, é isso, gente. Ah, dê um like favorito, comentem. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Mostre pros amiguinhos. E até o próximo vídeo de I am Loso Gripão. 20 segundos. Aperta vermelho. Hã? Aperta vermelho. Não tem vermelho. Ele só tem um botão azul escrito pressione. Ah, 5 segundos. Eu tô segurando. Ele tá branco. Eu consegui. Eu consegui. Eu segurei ele. Ele ficou branco. Daí, depois foi. Ok. Nossa. A gente não explodiu em um segundo, cara. Foi tipo aquelas bombas de filme, cara. Caraca, mano. Yes, record. Um segundo. Mano. E aí